A CIDADE NO BRASIL 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 RÁPIDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele? Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito de forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo pra sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim Só um pouco Certo Flor de agrião Certo Certo Pode ajudar? Não consigo Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal Qual o meu problema? Se eu perdesse Mas você perdeu Vou tomar mais cuidado agora É isso mesmo Ele vai viver? Sim Então vamos embora Esperem Preciso retribuir Quer se isolar? Essa marca o tornará Invisível pra quem quiser dificultar sua jornada Tem um atalho abaixo da casa pra sair do bosque em segurança Desçam por aqui E sigam em direção à luz do dia Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês Podem ir agora Vamos, garoto Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha É só usar o barco Espere, leve isso Você pode usar isso pra se orientar e navegar pelo mundo Sempre vai conduzir até seus objetivos Tô vendo um barco Tô vendo um barco Atreus, siga-me Já vou Atreus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não toque na água. Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo? Não. É tudo escuro. Então não toque na água. Não toque na água. Não toque na água. Cuidado! Pesadelos. A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existia isso mesmo. Pesadelos? Pesadelos? Fale a que as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos. Não lembro direito. Eu queria poder perguntar a ela. E aí? Pesadelos. Não. O que é isso? Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não é a culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que isso é legal. Estar doente não é a culpa. Estar doente não é a culpa. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. Thor. Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia Thor? Ah, esse parece o Baldo. Baldo. Um deus Aesir, filho de Odin e Frig. E Odin é feio. Isso aí. Por que a pergunta? Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. Desperte, garoto. Calor! O que é isso? É a serpente do outro. Fique calmo, garoto. Meu Thor! É incrível! Descobre! Descobre! Sim! A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei! Isso... Isso foi demais! Espera. Tem um naufrágio bem ali. Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor. Mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Menos a estátua. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca. Perto da bandeira. Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver.